Proporcionar um contato mais próximo entre os estudantes da Exalc e representantes de grandes empresas do setor agro-brasileiro. Esse é o objetivo da 18ª edição da Feira de Carreiras, evento que acontece nesta quarta-feira, dia 16 de agosto, aqui no Jumbão, e que se estende até às 19h. O evento é aberto a qualquer estudante interessado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com imagens e edição de Moacir Jibim, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto